Olá, você está no programa Vida Ativa em Casa. Eu sou a professora Márcia Cristina e essa aula é para você, aluno do programa ou não. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se ao final dessa aula você gostou da aula, curta lá pra gente, se inscreva no canal do YouTube e acione o sininho, ative o sininho pra você ser notificado de sempre que sair uma aula nova. Vamos começar? Na aula de hoje, nós vamos usar uma cadeira e vamos usar duas garrafinhas. As garrafinhas podem ser como essas, de água mineral, ou podem ser garrafinhas de óleo, de detergente, dois vidros de detergente. O importante é que elas sejam iguais, do mesmo peso. Se você quiser ainda, pode aumentar a carga colocando areia nessas garrafinhas, tá certo? Mas nós vamos começar sem as garrafinhas e não vamos agora usar a cadeira. Vamos ficar de pé. Então vamos lá? Aquela marcha inicial começando devagar, braços ao lado do corpo e vamos movimentando as pernas e os braços. Inspira pelo nariz, sopra pela boca. Vira a palma da mão pra frente, empurra e puxa. Quando eu empurro, eu arredondo as costas e quando eu puxo, eu vou abrir o peito. Vamos juntos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda devagar, mãos na cintura. Nós vamos perna na frente, ao lado, na frente e voltou. A outra, frente e lado. A outra, frente e voltou. E perna na frente, lado, frente e voltou. E perna na frente, lado, frente e a marcha. Um, volta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos agora trabalhar aqui os ombros. Separa os pés na linha dos ombros. Mãos nos ombros. Vamos girar pra trás no seu limite devagar. E um, e dois, e três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um ombro em cima, o outro embaixo. Cotovelo acompanha. E troca um, troca dois, troca três, troca quatro, troca cinco, troca seis, troca sete. Última vez. E vamos girar pra frente, dentro do seu limite, devagar, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Voltamos na marcha. Voltamos na marcha. Braço, frente e atrás. Movimentando as pernas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Une os pés. Coloca as mãos lá atrás na cabeça. Entrelaça os dedos lá atrás. Fecha os cotovelos aqui na frente do rosto. Nós vamos afastar as pernas, flexionar um pouquinho os joelhos, encaixar muito bem o abdômen e, nesta posição, afasta o cotovelo e volta. Se essa posição estiver difícil pra você, pode fazer com as pernas estendidas, tá bom? Encaixa o abdômen e, um, volta, dois, volta, três, volta, quatro, volta, cinco, volta, seis, volta, sete, volta. Última vez. Ótimo. Ótimo. Retoma a posição inicial e, agora, a gente vai afastar pro outro lado. Então, afasta as pernas, flexiona um pouquinho os joelhos, encaixa bem o abdômen e, um, volta, dois, volta, três, volta, quatro, volta, cinco, volta, seis, volta, sete. E, um, volta, um, volta, um, volta, um, volta, um, volta, um, volta, cinco, seis, sete, oito. Une os pés, braços estendidos na frente. Nós vamos, novamente, afastar as pernas e, flexionar um pouquinho os joelhos. E, simultaneamente, subimos os braços. Volta a posição inicial e vamos fazer isso pro outro lado. Vamos juntos e, um, volta, dois, volta, três, volta, quatro, volta, cinco, encaixa o abdômen, seis, volta, sete, volta, última vez. Ótimo! E a marcha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Une os pés. Agora, aproxima os cotovelos, um ângulo aqui, braços palma com palma. Nós vamos afastar, novamente, as pernas, flexionar um pouquinho os joelhos, encaixar o abdômen. E, aí, a gente vai afastar os braços, elevar, estender, flexionar e unir pernas e braços. Mesma coisa pro outro lado. Afasta, sobe, desce e fechou. Vamos juntos? Afasta, sobe, desce e fechou. Encaixa bem o abdômen. Afasta, sobe, desce e fechou. Cada hora, um lado. Sobe, desce e fechou. Afasta, sobe, desce e fechou. Afasta, sobe, desce e fechou. Última vez, subiu, desceu e fechou. Muito bom! Agora, nós vamos trabalhar ainda em pé, porém, vamos apoiar na cadeira. Então, coloca a cadeira aí do seu lado, mão na cintura. Nós vamos trabalhar primeiro essa perna aqui do lado de fora da cadeira. Então, a gente vai flexionar na frente, subir o joelho e estender atrás, ponta do pé. Essa perna base pode flexionar um pouquinho. Vou mostrar pra vocês aqui de lado, ó. Flexionei e estendi. O movimento vai ser este. Combinado? Então, vamos juntos? E flexiona, um, flexiona, dois, flexiona, três, flexiona, quatro, flexiona, cinco, flexiona, seis, flexiona, sete. Última vez, estendeu e fechou. Essa mesma perna vai fazer um afastamento lateral, cruzando na frente. Vamos lá? E um, volta. E dois, volta. Cruza na frente. Três, volta. Quatro, volta. Cinco, volta. Seis, volta. Sete, volta. Última vez. E cruzou. Agora, a gente põe as duas mãos aqui na cadeira. Encaixa bem o abdômen. Olha pra frente. Sobe nas duas pontas. E desce. E sobe. Um. Sobe. Dois. Sobe. Três. Sobe. Quatro. Encaixa bem o abdômen. Sobe. Cinco. Sobe. Seis. Sobe. Sete. Última vez. Muito bom. Vamos fazer tudo agora com a outra perna. Eu vou trocar a minha cadeira aqui de lado. Tá? Pra me continuar aqui de frente pra vocês. O importante é agora a gente vai trabalhar a outra perna, que tá aqui do lado de fora da cadeira. Mão na cintura. E vamos lá. E sobe o joelho. Estende atrás. Lembraram? Um. Volta. Dois. Volta. Flexiona. Estende. Flexiona. Estende. E cinco. Vai. E seis. Estende. Sete. Estende. Estende. Última vez. Ótimo. Essa perna agora vai fazer. Cruzou na frente. Afastou lateral. Esse afastamento é pertinho do chão. Bom? Encaixa bem o abdômen. Olha pra frente. E um. Estende. Dois. Afasta. Três. Afasta. Quatro. Afasta. Cinco. Afasta. Seis. Afasta. Sete. Sete. Afasta. Última vez. Ótimo. Vamos repetir a panturrilha. Segura lá na cadeira. Encaixa o abdômen. E sobe as duas pontinhas. E desce. E um. Desce. Dois. Desce. Três. Desce. Quatro. Desce. Cinco. Desce. Seis. Desce. Sete. Desce. Última vez. E desceu. Podem beber um pouquinho de água. E vamos agora usar a cadeira. Então nós vamos sentar. E vamos pegar as duas garrafinhas. Tá certo? Bebe um pouquinho de água. Arruma sua cadeira. E vamos pegar as garrafinhas. Sentar. Procurem sentar. Sem encostar muito. Pés bem apoiados na frente. E nós vamos começar com uma garrafinha em cada mão. Com os braços afastados. Tá bom? Então cruza na frente. Afasta. Sobe o braço estendido. Sobe o braço estendido. E desce. Vamos juntos? E cruzou o braço. Afasta. Sobe e desce. E cruza. Afasta. Sobe e desce. E um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Última vez. Cruza. Afasta. Sobe e desce. Ótimo. Descansa um pouquinho o braço. E agora nós vamos trabalhar lá no alto. Garrafinhas, braços estendidos para cima. Nós vamos trazer na frente. Vamos trazer embaixo. Esse embaixo é um tanto que é seguro para você. Fique olhando para mim. Volta no meio. Volta em cima. Aí nós vamos afastar. E agora vamos trabalhar o punho. Olha. Garrafinha para baixo. Garrafinha para cima. Garrafinha para baixo. Tá bem? Então vamos juntos. Começa lá no alto, hein? E frente, embaixo, frente, em cima. Afastei e punho. Garrafinha e volta. Vira, dois, vira, três e virou, quatro. Prepara para começar. Em cima, meio, embaixo, meio, em cima. Afastou. E um, dois. Três, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Preparou para começar? Meio, embaixo, meio, em cima. Afastou. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Preparou. Preparou. Na frente, embaixo. Na frente, em cima. Afastou. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Última vez, hein? Frente, embaixo. Frente, em cima. Afastou. Afastou. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Excelente. Descanso o braço. E agora nós vamos começar aqui na frente. Tá bom? Então, aqui na frente. E aí a gente vai fazer para um lado, para a frente. Para o outro, para a frente. Sobe uma perna, a garrafinha encontra lá de baixo. Volta. Sobe a outra perna, a garrafinha lá embaixo. Volta. Vamos juntos? Lado, frente. O outro, frente. Perna voltou. Perna voltou. De novo, lado, frente. Lado, volta. Perna, volta. Perna, volta. E lado, meio. O outro, meio. Sobe uma perna, volta. Sobe a outra última vez. Lado, frente. O outro, frente. Perna, volta. A outra e voltou. Muito bom. Vamos deixar as garrafinhas aí ao lado, para a gente alongar, para encerrar a aula. Então, nós vamos cruzar os dedos aqui. Inspirar pelo nariz, bem devagar. Chegou lá em cima, solta as mãos e sopra pela boca. Segura, segura o punho e alonga. Um, dois, três, quatro, cinco. O outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco. Cruza, entrelaça os dedos e desceu. Mais uma vez. Subiu, inspirando. Solta as mãos, soprando. Alonga. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura o outro punho e puxa. Alonga. Um, dois, três, quatro, cinco. Entrelaça os dedos e desceu. Agora, minha mão vai cruzar na frente do meu corpo, segurar a cadeira aqui. O outro braço eu vou alongar, abrir e fechar os dedos. E alonga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ótimo. Vamos trocar o lado. Essa mão cruza, segura aqui na cadeira. A outra alonga lá no alto. A mão abre e fecha os dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desceu. Só mais uma vez. Cruza a mão e alongou. Um, dois, três. Abre e fecha. Cinco, seis, sete, oito. E vamos inspirar subindo os braços pelo nariz e soprar pela boca, afastando lentamente. Ótimo. Gostaram da aula? Se você gostou da aula, curte, se inscreva no canal do YouTube, programa Vida Atida em Casa e acione o sininho para que você seja avisada sempre da próxima aula. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.